Gabinete e Presidência da República for apoio a Ihan Baema Rodificiência Matan e Ressuco Nahareca, posto administrativo o seu município, Viqueque. Assessor Inclusão Social, Presidente da República, Gaspar Afonso Atuir. Apoio Nebas e Informação Nebelança e Média Social com Baema Rodificiência Matan, Maria Cristina Nicolina, Ronyamão Antônio da Silva, para que a gente tenha atenção no governo. Também, a direita para a recondição moros em uma deficiência, feita com a Ronyamão e Ressuco Nahareca, posto administrativo o seu município, Viqueque, para que o apoio a Ihan Baema Rodificiência Matan e Ressuco Nahareca, para que o apoio a Ihan Baema Rodificiência Matan e Ressuco Nahareca, responde para que o apoio a Ihan Baema Rodificiência Matan. Ihan Baema Rodificiência Matan e Ressuco Nahareca, O que é isso? O que é isso? O que é Cristina Nicolina ou Ronyamão Antônio da Silva, antes de resistir a uma atuação em Roma para o povo. O senhor Antônio da Costa Ninha Feto Maria, Cristina, segunda fase, uma regular, Ninha Narantama. O senhor Antônio da Silva tem uma direita pensão, enquanto Maria Cristina Nicolina tem uma direita pensão. o seu governo.